Bem-vindos ao canal Procopio! Você tem uma quedinha pelo Alan, né? Sim! Uau! Finalmente você gosta de alguém, né? Aluna Cindy, poderia caminhar no meu escritório, por favor? Boa sorte! Eu tô sozinha de novo! Olá Cindy! O que que ela está fazendo aqui? Bem, ela vai te ensinar! É uma ótima aluna essa menina! Você vai dividir o dormitório com ela, tá? Já estão liberados, podem se retirar! Ele tava parado assim, aí do nada ele sumiu! Ei, o que você tá fazendo? Você deveria me ensinar! Eu peguei alguns livros! Ah, tudo bem! Então, qual o problema? História, biologia, matemática e francês! Ok então, vamos começar com matemática! Muito bem! Muito bem! Então, quanto que é dois vezes quatro, vezes dois, vezes sete? Três! Dois vezes quatro! Haha! Correto! Típico dela! Típico dela! A gente não então vai ver com você! Típico dela! Típico dela com rosa! Tem um campeonato! Uns fortaleza! Tem um campeonato! Cinhente! Típico! Tem um campeonato! Tem um campeonato! Típico dela! Um campeonato! Típico dela! Você já vai ter típico dela! Eu estou levante de volta! Caraca, ele já saiu Me diz, o que aconteceu ontem? Eu tenho que ensinar o Alan e compartilhar o quarto com ele Surpreendente! Vamos pra aula! Cindy Sim Você vai me ensinar hoje? Claro Então tudo bem Eu acho que eu te vejo mais tarde Não fala nada Venha pra biblioteca depois da escola Realmente? Eu carreguei isso todo sozinho Ok, o que estamos aprendendo hoje? Ah, biologia! Por que você está feliz com isso? Ué, porque eu gosto de biologia Você é nerd Saia, por favor Agora você realmente parece uma nerd O que é? Isso soa estranho Mas eu gosto de quando você sorria Obrigado, eu acho Ei, você quer assistir algum filme? Tá bom Moji Oh não, você está bem? Meu estômago dói Descansa um pouco Descansa um pouco De qualquer forma Aonde você vai? Não, não Eu iria me encontrar com a amiga Mas eu vou ficar aqui com você Vai se divertir Como sua amiga Não vou te deixar Agora eu vou apenas mandar uma mensagem pra amiga Pra ver se ela pode passar um tempo aqui com a gente Obrigado, Cindy Não se preocupa Hum? Hum? Como você fez isso? Hã? Fiz o que? Bem Ele é tão quieto na escola e tímido Mas com você ele não é Ah, isso se chama amizade Você se sente bem agora, não é? Ah, sim Ótima Hum? Ei, Alan Como você está se sentindo? Ah, um pouco melhor Ah, bom saber Bom Eu vou agora pegar um lanche para a gente Pera aí E aí? Nada demais, eu acho Cara, você está com frio Eu não estou com frio Eu sou um gatão Ah, não é realmente meu cara Por que você diz Meu cara Eu não sou seu Então você é o cara da Cindy Exatamente Sou o único cara dela Não, ela tinha amigos antes Mas eu sou o cara dela Mas eu sou o cara dela Eu sou seu cara? Ah, sim Bem, então Você é minha única garota Ele nunca teve amigas, né? Eu não sei Mas é tão fofinho Bem, Niluka Eu não quero ouvir sobre ele Ele é apenas um trapaceiro Ou mentiroso E se eu o encontrasse Seria divertido Quem é o Luca? Ah, um garoto estúpido Bem, então não é um garoto estúpido Bem, ele me disse que a transferência é aqui E ele é apenas um candidato Atenção Verdade O que aquele garoto fez? Ah, ele me traiu Bem, então você merece algo melhor Senhor Senhor é a tua cara É, vamos jogar verdade ou desafio? Ah, Mika, verdade ou desafio? Verdade É, você gosta de alguém? Nope Ok, Alan Verdade ou desafio? Desafio Te desafio a ficar 5 minutos em um quarto escuro Tá, tá bom Agora vamos esperar Eu tenho medo de escuro Por favor, vem comigo Ah, tá bom Ah, tava tão escuro Por que você está nos olhando assim? Ah, nada Cindy, temos que comprar alguns mandimentos Tá tudo bem se você ficar aqui por um tempo? Sim Sim, sem problemas Ok, até mais tarde Agora eu estou entediado Ah, você tem tudo o que precisa? Sim, bora lá Sentiu minha falta, princesa? Te vejo na escola, bebê Vamos tomar as compras pra cozinha É, bem Eu vou verificar o Alan Ei, o que você fez? Alan, o que você está fazendo? Não é o que parece Por que, Alan? Por que? Eu queria tentar fazer uma maquiagem Deixa só eu contar pra mim Não, 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 não Ai, me desculpa Foi apenas um beijo de amizade Ah, desculpa Eu preciso usar o banheiro Vai lá falar com ela, vai Desculpa Eu sinto alguma coisa Mas eu não sei o que é Ué, a Mika foi embora? É Com licença, senhoritas E aí, Cindy Eu vou falar com o Alan Uau Você ainda ficou mais quente Não fala comigo Ah, por que, amor? E quem é você, babaca? O que? Obrigada, Alan Sem problemas Então ele é o Luca Sim Então, por que ele está aqui? Eu não sei Você não vai gostar dele, né? Não Nem um pouco O Lucas tentou ganhar minha confiança novamente Mas sim Eu não dei bala Aquele bastardo Você está bem? Não Ele está com medo de mim Bem, agora eu vou ficar com você Foi mal Cara, vocês são tão fofinhos juntos Oi, Mika Oi, Taylor Aceita sair com Comigo? Claro Eu venho buscar lá mais tarde A gente se vê, tá bom? Ai, que fofo Bom, a Mika finalmente tem um crush Quem diria Vou até deixar tão grata Que ele vai até desmaiar Mamãe Gente, e a aula? Tudo bem Nossa, você está linda, amiga Agora vamos Antes que eu comece a chorar O que foi? Você parece triste Eu estou bravo Porque ele te beijou Ah Não, dane-se Eu sei que você me ama Ah, cala a boca, Alan Então, meu oficial É, sim Oi, Mika Como eu te encontro? E aí? Tá ótimo O Taylor foi no banheiro Bem, eu tenho novidades Pode falar Ah, bem Eu e o Alan somos oficiais agora Ai, meu Deus Finalmente Ele está com você? Não, ele está dormindo Tampouco Ok, o Taylor está de volta Tudo bem Adeus Tchau Então é isso O tempo passou bem rápido E já temos uma filha Chamada Loli Enquanto a Mika e o Taylor Estão planejando Montar uma família também Fim Galera, não esquece De deixar o like Aqui Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho